Galera, se liga nessa história. Um estudante, alguém pergunta para ela o que é que ela faz. Você trabalha com o quê? Ela fala que é sastre, que é alfaiate. E olha o nome, sastre, não tem nada a ver com português. Eu nunca na vida suspeitaria que sastre é alfaiate. E ela fala que trabalha que é sastre, que é alfaiate. E ele fala mais especificamente com o quê? Ela, ah, eu coço sacos. Eu coço sacos? O brasileiro, como que coça saco? Porque coça saco significa rasco uéu, las pelotas. Eu rasco pelotas. Por quê? A estudante pegou o verbo cocer, que é costurar em português. Eu costuro. E utilizou portunhol. Então falou eu coço, eu coço, eu coço. Parece coço, que é tipo o verbo coçar, como de rascar, las pelotas. Ou seja, sim, eu sou sastre, eu rasco pelotas. O brasileiro, tipo, como assim, não, 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 só pode estar errado isso aqui. Não tem condição dessa pessoa estar falando isso, né? O correto mesmo seria eu costuro ternos, ok? Ou paletó também. Eu costuro, eu sou costureira, eu sou alfaiate, ok? Que é o mais formal, assim, né? Se liguem nesses erros, ok? Não cometam esses erros. Português e espanhol têm suas semelhanças, tem um montão de coisas. Mas como eu já gravei um vídeo aí para vocês sobre as nove recomendações para você evitar falar portunhol, dê uma olhada nesse vídeo aí no YouTube. Tem um montão de detalhes para vocês aprenderem, ok? São 50 minutos, mais de 50 minutos, falando sobre várias recomendações para você evitar cometer esses erros por conta dos idiomas, português e espanhol parecerem tanto, muitas vezes. Justamente é esse o problema. Quando você começa a aprender o idioma, é uma maravilha, porque eu não estudei nada e eu consigo entender um montão de coisa. Português é muito fácil. Mas quando você começa a aprender e aumentar seu nível, você começa a se dar conta dos problemas, né? Que tem muitas palavras que significam outra coisa, palavras que a pronúncia é a mesma, mas tem um significado diferente, a escrita, então são vários detalhes que vocês têm que se ligar para evitar cometer erros, beleza? Tanto para a galera do Brasil que está aprendendo espanhol, como a galera que fala espanhol e quer aprender português, beleza? Então, deixa aí nos comentários quando foi que você cometeu algum erro por conta do portunhol, qual foi a vergonha que você passou, que eu sei que tem muitas histórias, a galera conta muitas histórias em português e em espanhol também já aconteceu comigo de usar a palavra errada pensando que era a mesma coisa e não, não era. E a frustração é grande. Mas aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e sempre que tiver oportunidade, usar essas palavras de forma correta, beleza? Então veja o vídeo também aí e eu estarei esperando aí o comentário de vocês, beleza? Valeu!